Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchuba, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês direto de Los Angeles Bom galera, então é o seguinte, você então chegou nos Estados Unidos na terrinha do Tio Sam e quer saber qual que é o melhor trabalho aí pra brasileiro nos Estados Unidos o que que os brasileiros costumam fazer quando chegam aqui né, não só brasileiros mas imigrantes em geral costumam fazer quando chegam aqui nos Estados Unidos e eu vou falar pra vocês que depende um pouco de qual região que você tá, de onde que você tá, qual cidade que você tá também porque tem alguns trabalhos diversos nessas, em cidades diversas, por exemplo cidade que tem praia, às vezes você consegue trabalhar na praia cidade que tem neve, às vezes você consegue trabalhar limpando neve porém, vou falar aqui um padrão que os brasileiros costumam fazer nas principais cidades como por exemplo Nova York, Miami, Los Angeles, cidades e estados que são referência digamos assim né, onde você consegue também ó, ganhar mais dinheiro deixa eu bater aqui pra atravessar, olha só que legal aqui onde eu tô tô caminhando aqui nas ruas de Los Angeles, ó o carrinho rosa vindo aí vou filmar pra vocês, aí, é um Tesla rosinha ó, que top cara bom galera, então a primeira coisa né, que eu acho que muita gente, muito brasileiro faz, tá, que é muito fácil também de conseguir arrumar emprego nessa área é dishwasher, dishwasher é basicamente lavar prato galera, você vai ficar num restaurante o dia inteiro, trabalhar 8, 10 horas ali lavando prato, tá, e aí vai te pagar cerca de 11, tem lugar que paga 12 até 13 dólares a hora aí basicamente, tá, às vezes eles pagam hora extra, que vai te pagar 1.5 dólares a mais por cada hora que você fizer acima do seu cronograma, que é 40 horas semanais, então, às vezes compensa bastante se você trabalha bastante tempo, é um trabalho bem puxado, não vou mentir pra vocês, porém é uma oportunidade legal pra você que não tem nenhuma renda ainda nos Estados Unidos e tá recém chegando, segunda coisa galera, que é muito legal também, que muita gente faz, é trabalhar de garçom, tá, garçom aí você já precisa saber falar um inglês na maioria dos casos, tá, um inglês e quando você falar espanhol também é muito bom, porque simplesmente, você vai pra Miami, por exemplo, é mais espanhol do que inglês, tem mais latino do que americano, então, é, isso te agrega muito, e aí garçom, cara, você já começa a ganhar as famosas chips, que são as gorjetas, aí você começa, cara, tem garçom que começa pelo menos fazendo 3 mil dólares no mês aí, podendo chegar até a 8 mil dólares por mês em alguns restaurantes assim mais chiques, em alguns lugares assim é mais fácil de você conseguir, é, trabalho e alguns lugares vão te exigir um pouco mais de coisas de documentação, enfim, e aí você não vai conseguir, mas tem lugares, tem trabalho sim, temos aí alguns trabalhos que mais são as mulheres que fazem, né, que é de limpeza, limpeza de casa, enfim, que, cara, que tem muito trabalho também, né, e, enfim, não paga tanto, mas você vai conseguir aí tirar pelo menos uns 150, 200 dólares às vezes, dependendo de quantas casas você limpar por dia, tá, então faz os cálculos aí, né, nessa faixa aí, é, coloca no final do mês, dá um bom salário pra um recém-chegado, que não tem nada também nos Estados Unidos, e eu não tô falando assim, galera, recém-chegado entre aspas, tá, porque tem muita gente que já tá aqui há muito, muitos anos e, tipo, continua fazendo isso, continua, é, trabalhando e fazendo com essas, fazendo essas coisas, entendeu? A partir do momento que você aprende uma profissão, é, essa profissão começa a te pagar muito mais, então compensa muito mais você continuar nisso, tá, então, porque você vai se tornando especialista nisso, então vai ficar fácil pra você fazer isso e vai te pagando mais. Ó, galera, esse bairrinho aqui que eu tô caminhando, que top, cara, bem legal, olha isso aqui, eu gosto de Los Angeles, que as ruas são bem planas, você consegue enxergar tudo, cara. Bom, galera, então agora chegamos ao trabalho favorito aí, digamos assim, dos brasileiros, latinos, enfim, que são os deliveries, cara, são os deliveries. O que que seria isso? Cara, basicamente, eu vou colocar pra vocês aqui os principais sites de aplicativos que as pessoas costumam fazer delivery, né, aqui nos Estados Unidos, basicamente você pegar a comida no restaurante, né, e levar até a casa da pessoa, quando faz delivery, a comida é colocada na porta da pessoa, seja na casa ou seja num prédio, você sobe no apartamento, sobe no prédio e deixa na porta da pessoa. Bom, galera, fazendo delivery, você consegue aí tirar, dependendo do lugar, tá, você consegue tirar 150 até 300 dólares por dia trabalhando, tá, depende também muito das horas que você trabalha, se você trabalha 8, 10, 12 horas, depende a localização que você tá, tá, depende muito dos dias também, tipo, se é sábado, domingo, lógico que você vai receber mais, porque as pessoas estão mais em casa, fazem mais pedidos. Pera, calcula aí se você fizer um mínimo de 200 por dia, por exemplo, que não é, não é difícil, digamos assim, não é fácil, mas não é difícil também de ser feito. Na semana, trabalhando 7 dias, você vai fazer 1.400 dólares, galera, dá muito dinheiro no final do mês, faz os cálculos aí que eu não vou ficar batendo com a minha cabeça fazer cálculo pra vocês, mas faz os cálculos aí que vocês vão ver. Cara, esse bairro é top, galera, tem umas mansões aqui, olha isso, cara, é que aqui vocês não vão, acho que vocês não vão conseguir ver direito, por causa, porque tem muita árvore também, nossa, mas é muito da hora. Enfim, aí tem gente que faz delivery de carro, tem gente que faz de moto, tem gente que faz de patinete, tem gente que faz de bike, de bike elétrica, tem muitas formas de fazer, você consegue alugar carro, você consegue comprar carro, você consegue, cada um vai ter um jeito de fazer, entendeu? Você vai ter que se adaptando, você vai ter que testar a melhor maneira e o que você gosta mais de fazer, o que você se adapta mais. Isso, galera, esses são os principais trabalhos aí que um imigrante faz nos Estados Unidos, espero ter ajudado vocês, comenta aqui o que mais vocês querem saber, se vocês estão com mais alguma dúvida relacionada a isso, que eu vou esclarecendo, faço, às vezes, algum outro vídeo pra vocês, pra tentar tirar algumas dúvidas, enfim. Também compartilha aí com quem tá pensando em vir aqui pros Estados Unidos. Vou falar pra vocês que é fácil, porque não é, você vai passar por muita coisa psicológica e muita coisa física também, muito esforço físico, porque as pessoas pensam que é só tipo esforço físico, mas não, galera, o psicológico pesa, tipo assim, cara, cem vezes mais, tá? Então não deixe nada mal resolvido no Brasil antes de vir pra cá, tá? Resolva tudo que você tem, tá? E não venda também, não se desfaça de tudo, galera, porque você não sabe se você vai gostar, se não sabe se vai passar um mês aqui, se vai querer voltar, vai sentir falta, ou se você vai querer, né, passar às vezes uns 10 anos aí e conseguir comprar uma casa dessa aqui. Cara, que top! Será que em 10 anos compra uma casa assim? Então é isso, galera, tamo junto demais, muito obrigado por acompanhar esse vídeo, pode pagar mais, valeu!